O Congresso pode apreciar veto que congela a carreira magistério esta semana. A diretoria do Simpro pede aos professores e orientadores educacionais que se mantenham em alerta total durante esta semana. Segundo a agenda do Congresso Nacional, os parlamentares terão sessões conjuntas para avaliar vários vetos a partir desta quarta-feira, dia 12 de agosto. Um deles é o veto 17, que corresponde ao veto do congelamento salarial da Lei Complementar nº 173, de 2020, e será apreciado na quinta-feira, 13 de agosto. A mobilização deve ser iniciada imediatamente. Diante disto, o Simpro orienta os professores e orientadores a entrarem em contato com os parlamentares ainda nesta terça-feira, 11 de agosto, acionando os links de WhatsApp que estamos disponibilizando nas nossas redes sociais, de forma a convencer os parlamentares a derrubarem o veto, resgatando a excepcionalidade que eles criaram na Lei nº 173, de 2020, de forma que os professores não tenham suas remunerações e benefícios congelados. A diretoria do Simpro lembra ainda que, no caso dos professores do Distrito Federal, já estamos há mais de cinco anos com os salários congelados, mas o congelamento proposto na Lei nº 173 leva a um prejuízo ainda maior, pois afeta benefícios da estrutura da carreira, como os avanços de padrão, adicional de tempo de serviço e quinquênio. Confira abaixo a lista com o nome dos líderes dos partidos e os telefones de WhatsApp.